Nos últimos dias a população tem perguntado a respeito da isenção das cobranças na taxa do IPTU. Na verdade, para quem vai pagar atrasado, para quem está pagando atrasado, pergunta. E aí, a isenção vai acontecer ou não? Nós procuramos a fazenda, a secretária de fazenda aqui do município de Rolim de Moura, Lá Rubia Ruppers, e segundo a secretária, essa isenção iria acontecer e estava dependendo da aprovação do poder legislativo. Então, nós estamos aqui na Câmara e vamos conversar agora com o presidente do Legislativo de Rolim de Moura, Lauro Francielli. Doutor Lauro, fala para a gente sobre como que está esse processo de isenção aqui no Legislativo, já foi encaminhado para cá, qual que é o próximo passo, né? E a população está aguardando se essa isenção poderá acontecer ou não. Bom dia a todos. Realmente, o Executivo encaminhou esse projeto para o Poder Legislativo, para a aprovação. Ele está tramitando aqui na casa e passou para o jurídico, o encaminhamento do jurídico e quando passou para o jurídico, foram constatadas algumas incoerências que devem ser ajustadas pelo Executivo. O Executivo já está ciente disso, inclusive na segunda-feira dessa semana, dia 2 de setembro, esteve presente o procurador do município, também a doutora Lá Rubia, o doutor Edivelto, que é o procurador do município, eles verificaram o que deveria ser ajustado e nós, enquanto Poder Legislativo, estamos aguardando esse encaminhamento do substitutivo, que é o projeto devidamente regular, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós estamos aguardando para depois nós continuarmos a tramitação na casa. A casa aqui, a maioria dos vereadores, não tenho, até então não posso dizer se vai ter algum vereador que vota contra, mas eu acredito que todos os vereadores são favoráveis a essa isenção, para dar esse direito àquelas pessoas que na oportunidade não conseguiram cumprir o seu compromisso e ter essa isenção de multas e juros. Nós entendemos que é uma matéria tranquila de ser tramitada aqui, mas o projeto do Executivo tem que vir com todos os requisitos que a lei de responsabilidade fiscal exige. Então, chegando de forma regular, vamos passar ao jurídico novamente e depois as comissões específicas, que é a comissão de legislação e de orçamento para daí ir em plenário. Quanto antes, chegando isso aqui, nós não temos nenhuma barreira para tramitar essa matéria nessa casa. Esse reajuste que foi repassado lá para o Poder Executivo é coisa simples, né? Quanto tempo, em média, o senhor acredita que eles vão encaminhar novamente para o Legislativo? Eu acredito que eles devem dar alguma posição até segunda-feira que vem. É uma matéria que depende de ele fazer um estudo dentro do impacto que isso vai afetar o município e esse estudo é feito pelo Executivo. Não é nós que criamos essas situações. Enquanto vereadores, nós estamos aí para aprovar as matérias que estejam dentro da regularidade. Então, essa matéria tem essa pendência, essa deficiência, que já é de ciência do Executivo. Tanto o procurador do município como a Larruba, eu volto a frisar, eles estiveram na casa na segunda-feira e levaram esse conhecimento, essa matéria para ser ajustada e encaminhada para cá.